Pela semifinais paulista, Santos e Novo Horizontino na vila, Darcy bate falta e 1 a 0 Santos. Jorge Antônio entra na área e sofre pênalti do goleiro. O artilheiro Simval bate e faz o 18º gol dele no Paulistã, 1 a 1. Darcy faz linda jogada pela direita, cruza, cuca de cabeça, bota o Santos de novo na frente, 2 a 1. No segundo tempo, Bezerra cruza, a defesa se atrapalha, Flávio aproveita o rebote de Maurício para empatar, 2 a 2. Nova falha da defesa do Santos, o zagueiro Fernando entra pelo meio da defesa e fecha o placar, Santos 2, Novo Horizontino 3.